Perguntaram pra mim se eu vou votar no Lula Responde, tenho Alckmin, mas que talvez eu engurra O Pessoal sem Jão Iris e agora sem o Freixo Separando e filhando, com Lula se aliando entre tapas e beijos Entre tapas e beijos, a esquerda que eu vejo não perde a ternura Um casal de alianças com bolos na dança da candidatura E assim no governo, sofrendo e querendo, esquerdismo doentio Mas no papo amarelo, no cano amarelo, atucando ao Brasil Eu sou o sol, ela é estrela, e a terra ficou pra trás Se ameaça ir embora, Bolsonaro fora, ela chama pra trás Entre tapas e beijos, a esquerda que eu vejo não perde a ternura Um casal de alianças com bolos na dança das candidaturas E assim no governo, sofrendo e querendo, esquerdismo doentio Mais no papo amarelo, no pico amarelo, atucando ao Brasil Eu sou a garotão dobro Eu sou a garotão de alianças com bolos na dança das candidaturas E assim no governo, sofrendo e querendo, esquerdismo doentio